Vamos agora ficar por dentro dos bastidores do Tribunal da Cidadania. Acompanhe o Giro com Simone Aragão. Olá, o Giro de hoje vai falar sobre a inclusão social, um direito garantido a todos os cidadãos. Veja como o Superior Tribunal de Justiça reserva um espaço no mercado de trabalho para as pessoas com algum tipo de deficiência. Primeiro, a estrutura. Tudo foi adaptado para receber as pessoas com algum tipo de deficiência. Em 2004, teve um decreto do governo federal 5.296 que exigia maior acessibilidade para os órgãos públicos. Então, em 2005, foi lançado o projeto de inclusão como projeto estratégico. E a partir daí, várias ações de acessibilidade foram implantadas. Principalmente na questão de adequação física e sensibilização das pessoas que transitam e que trabalham no tribunal. Agora, as pessoas com deficiência não são mais apenas visitantes que passam por aqui. A pedido do presidente, ministro César Aspo Rocha, o Tribunal da Cidadania deu oportunidade de emprego para os especiais. Eu fui importo, importo e consegui. A coisa mais importante na vida é conseguir. Não deixa isso para depois. Faz isso como eu fiz. A Eliane, ela é uma menina muito inteligente. Ela é proativa. Então, deixou o ambiente mais alegre, cheio de harmonia. Eu gostei muito, particularmente. Eu adoro vir para cá e ficar aqui com ela. Eu aprendo, ela aprende. A Eliane não é a única. Cinco colegas especiais com síndrome de Down também trabalham nas portarias do STJ. Estão colocados nas portarias por serem pessoas amáveis, bem sociáveis. E isso ajuda muito no trabalho das recepcionistas no atendimento ao público. Outra oportunidade para as pessoas com deficiência veio com o projeto de virtualização da justiça. O STJ recrutou mais de 200 deficientes auditivos para digitalizar os processos de papel e inserir o STJ no mundo virtual. Em pouco mais de um ano, 236 mil processos, página por página, já foram digitalizados. Eles colaboram com a agilidade da justiça e passam a fazer parte da história do Tribunal da Cidadania. O STJ já recebeu mão de obra até de outros estados. Najara Alves Cabral, de 22 anos, veio do Acre, onde não conseguia emprego por causa da deficiência. E está na digitalização desde dezembro do ano passado. Ela sentia falta de se comunicar. Agora, comemora a facilidade de poder usar a linguagem de sinais com os colegas de trabalho. Najara faz planos para o futuro. Trabalhar muito, ser uma profissional qualificada e ajudar a família que ficou no Acre. E os meus pais me incentivaram, me deram esse apoio. E eu até hoje estou aqui três meses trabalhando aqui no STJ com os meus melhores amigos de trabalho. Deus está conosco. Deus é que me fez eu trabalhar aqui. E Deus é Pai. O Pai para mim é todo poderoso. Ele que me fez eu estar aqui comigo. Aqui no meu trabalho.